Vem Nix, vem Nix, o James tá vindo, James é o hack Ele matou muita gente, só atira na cabeça Olha o Nix tá falando agora Cuidado aí Nix, vamos escutar E quando ele estiver perto nós ativa o Cristiano Ronaldo e mata ele Tá dialogo Aqui, aqui, aqui E rapazadinha, você que tá aqui no vídeo aqui Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação E deixa o seu likezão pra fortalecer o Cafita Beleza bebezinho, lindo Lindinho do Gavinha Bom, é nóis meu parceiro Sei que vocês vão gostar do vídeo aí Tava jogando a Rankadinha e mano Encontramos um hack, meu amigo Que hack de granada Meu Deus do céu, não tinha como escapar desse cara É isso, tamo junto é nóis Fica pro vídeo aí meu parceiro E aí, tá me ouvindo Luque? Tô Cadê onde tu meu parceiro? Mato Grosso Aí onde tu mora tem Mato Grosso? Mas aonde que tu mora? Na cidadinha Mas aí tem Mato Grosso Qual cidade tu mora? Rio de Janeiro? Tem Mato Grosso Oi? Fala perto do Mickey, mano Ô menino Você é mestre? Eu? É? Não Nunca pegou mestre, cara? Não, é que eu tô no level 51 Eu tô... Eu sou 52 Pô, tá só no level 50, mano? Nunca pegou mestre, mano? Coitado, velho Ah, já peguei no CS Ah não, tem que pegar na ranqueada, pô Mas eu tô em diamante 3 aqui Pô, então bora pegar mestre, mano Te carrego, pô Pode deixar Boa, então Tá maluco? Tu acha que eu vou... Tu acha que eu vou te carregar, mano? Eu sou o Ruizão Tô brincando É, eu tinha de sono lá em... Ô, Luquinha Por que tu joga sem fone, Luquinha? Tá ruim, não deve entender muito Minha voz tá voltando Com a arma, você tá? Eu tô com a Thompson E aqui uma... Nossa, mano, tá muito ruim teu fone Ô, tu tá usando fone de ouvido? Não Tu tem não, mano? Fonezinho de ouvido? Tenho, mas eu não uso muito Bota aí, bota o fone É, porque tá muito barulho teu... Em que patência tá? Eu tô ouro... Ouro 2 Ouro 2 Diamante 2 Ouro 2 não, diamante 2 Que level? 70 Sério? É Peguei essa conta aqui, eu comprei ela Essa conta aqui foi muito cara Adivinha o preço? É, não sei Mano, minha conta nível... Nível 70 72, eu acho Eu comprei por... 2 mil reais Eu tenho outra conta que eu comprei por 5 Adivinha qual level que ela tá? É, não sei Adivinha aí? Cento e pouco Não, pô Que cento e pouco, rapaz Level... Level 100, pô Existe conta que eu leve a cento e pouco, é? Ah, pode... Acho que ainda não, mas pode existir Opa, essa aqui é level 100, pô Já viu alguma conta level 100? Não É a minha Comprei, ela é... Ela é ultra rara, mano Tá a conta aqui Tá a conta aqui Depois vamos jogar mais isso Você quer jogar comigo? Mas o teu fone... Mas o teu fone... O teu fone tá muito zoado Oi? O teu fone tá muito zoado Não tô usando fone Não O teu... O teu... Tua voz tá zoada porque tá voltando a minha voz, entendeu? Ah, tá Aí eu falo Aí eu escuto eu falando junto Esse de menor que é teu amigo? Oi? Eu tava trollando ele Ele não tava conseguindo sair daqui, não Quantos anos você tem? Eu tenho 20, mano E tu? Tenho 15 15 aninho Tem voz de 14 Caraca, mano Tomara que a gente não morra, né Porque tu tá encontrando muito hack nas partidas Tu tá encontrando também? Vamos fazer buia Não, só se você matar Porque eu sou ruim Eu só compro conta só, mano Eu só compro conta Ó, tô sem coronha até agora, ó Eu mato uns 3 Eu mato uns 3, 2 Pro partido 3, 2 Pelo menos tu mata, né? Aí tem capa 3 aqui 3, 2 É só o ponto negativo que eu tenho Eu fico me escondendo pra não morrer É, eu às vezes também Você se esconde também? É, às vezes Se começar a trocar tiro O som também vai sair no meu Vai sair aqui? Ou não? Acho que não Dá tiro aí pra ver Atirei Não, acho que não saiu Não, acho que não saiu Tô só saindo a minha voz mesmo Ah, já sei o que tu faz Vai na configuração E vai no som E diminui a voz A voz que tá lá Diminui a voz Que aí minha voz vai diminuir, entendeu? Bota 10 Bota no 50, 30 Vai ficar baixo Pronto Alô? Acho que melhorou, hein? Não tá saindo muito mais minha voz não, hein? Mas tá conseguindo me ouvir direitinho? Tô Ah, bom Parece que ainda tá alto ainda mais Diminui até você conseguir me ouvir E não sair no coisa aí Tá no qual número que você botou? 30 30? Bota no 20 pra ver Alô? Aí, acho que foi agora, hein? Viu? Foi Agora foi Top, top, top Quando você Me encheu na sua conta Você tava no level qual? Quando eu comprei a conta? É Eu tava no level 30 Mas eu comprei a conta level 100 já, pô Mas a minha conta que eu tinha Que eu jogava Tava no level 30 Entendi Aí, tipo Oi Tá tentando achar munição de pingar E eu não consigo Eita Olha o Diminu Já morreu o ruxo sozinho, coitado Ó, tiro na cabeça Será que é hack? Fala aí, Diminu É hack? Libera o micro aí O mal do pessoal do Free Fire É que eles não falam, né, cara? Só mais doido, tá falando É, mano É, maior sacanagem Aí, mano Sabia que quando os caras Vê que eu tenho o level 100 Eles ficam pedindo pra me adicionar eles E ficam perguntando Como é que eu cheguei no level 100? Eita Aqui, ó Achei munição de pingada pra tua E tu morreu, mano Não Salva lá, Nix Salva ele, Nix Eu vou, mano Eu vou te vingar, mano Eu e o Nix Calma, Nix Eu e o Nix Vamos te vingar, mano Onde que tu morreu? Os caras estavam onde? A casa L aí Nessa casa L aí Essa daí Ah, tô vendo, tô vendo Tô vendo, tô vendo Eu vi ele Desceu aqui já Viu? Ó, tem a cara Tem um lá no... Ai, eu não morro ali Ali, ó Vim pra cá, ó Vou pegar ele nas costas Esse cara Eu tenho que tomar cuidado Com o outro lado também Cuidado com o outro aí Ele tá me atirando Ele, ele sabe que eu vim pra cá Cuidado aí, cuidado aí Olha aqui Viu? Aham Botou gelo pra mim Botou gelo pra mim Vou quebrar o gelo dele Quebrei Boa É, pega pro costas Pega pro costas Vai, vai De capa, de capa Vai, mata ele, Nyx É teu Nyx, matou? Vê lá se Nyx matou Matou Boa, Nyx Subiu aí na tua costas, Nyx Subiu aí agora, Nyx Subiu aí Olha, vai pegar costas Acho que eu tirei a vida dele Tá em cima da casa aérea Cuidado Flechei, flechei, Nyx Tá em cima aí mesmo Vai, vai Vai que dá Vai que dá Sai atrás Sai atrás Ele pulou Ele pulou Ele pulou Tá aqui, tá aqui Ah, foi Viu? Tomou capa Eu esperei ele atirar Ô, Nyx Nyx Tem hack na partida Nyx Eu vi o James Não, só atira na cabeça Cuidado A gente tem que fazer alguma coisa Pra matar o Nyx O Nyx não O James Vem, Nyx Vem, Nyx O James tá vindo O James é o hack Ele matou muita gente Só atira na cabeça Ele tá Ó, o Nyx tá falando agora Cuidado aí, Nyx Vamos escutar E quando ele tiver perto Nós ativa o Cristiano Ronaldo E mata ele Tá dialogue Aqui, aqui, aqui Caraca Olha isso Atravessa a parede Tiro dele, mano Ah Que lixo, mano Já, já Já denunciei esse corno Já Safado, hein Mentiroso, safado Corno, manso Enfim, tropa Esse foi o vídeo aí Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, mano Viu até aqui no final Comenta aí, ó Conta nível 100 Gemadona Prolei, mano Falei que eu tinha comprado A conta nível 100 O cara acreditou, né Meu parceiro Gastei 5 mil reais Pra comprar uma conta Meu Deus do céu, hein, cara É isso Deixa o like Se você viu até aqui Inscreve no canal Bora pegar 2 milhão E valeu, meu parceiro Tamo junto Um beijo Tchau